Fala, empreendedor e sucesso! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse Giro Empreendedor. Nada normal. Porque hoje a gente vai chamar a NASA, o Júnior. E mais alguma coisa pra gente falar de jornada empreendedora. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Júnior. Meu Deus do céu, quem sou eu pra estar aqui do lado dessa nave, esse foguete? Eu sou uma biribinha perto dela. Esse explosão. Essa coisa louca. Alô, NASA! Acho que deve estar chegando aí o satélite. Com certeza o satélite está chegando. Certeza. Meu amigo Júnior, conte-me sobre a sua jornada empreendedora. Como você conheceu a NASA? Meu Deus. O que você entrega? Como você começou a empreender? Certo. Não tem uma data específica. Tudo bem. Porque quando a gente nasce nesse meio, meus pais são empresários, já... Eles têm um buffet, que são caritano do sul, desde 1989, alguma coisa assim. Então, eu já nasci, já nesse meio. Então, não teve uma data específica. Já nasceu fazendo coxinha, tirando foto, fazendo entretenimento com a molecada. Então, eu peguei todos esses bastidores desde pequeno. Inclusive, quando eu tinha uns nove anos, essa parte mais engraçada nossa, tentaram me vestir de palhaço. Colocaram uma peruca, um nariz e tal. E o que aconteceu? Deu certo. Não. Chorei. Chorei. Chorei, não quis fazer nada. Fiquei com medo, porque tinha um palhaço aqui a fazer um show toda vez. Eu me espelhava muito nele. Mas, porém, quando foi na minha vez, eu chorei demais. Mas aí, depois, as coisas foram acontecendo naturalmente. Que é o que eu mais gosto. Tudo natural, sem nada forçado. E aí, foi acontecendo. Foi passando-se os anos, eu comecei a conhecer toda a estrutura da parte empresarial do buffet. Estrutura de festa, no caso. A parte de garçom, garçonete, de servir, de fabricar, de tudo. Graças a Deus e meus pais. E aí, quando chegou a época, a gente começou a ficar mais velha. E aí, começou a responsabilidade a crescer. E aí, o que você vai fazer? Vai fazer o quê? Aí, eu comecei a fazer assim. Bom, eu sempre gostei de fotografia. Toda pessoa que ia lá, eu ficava olhando, olhando. Eu falei, não, gostei desse negócio aí de foto. Sempre tirava foto. O que é que tira aí? Aí, eu comecei a tirar foto. Falei assim, vou comprar uma câmera. Aí, comprei. Em 2005. Deus preparou, fui, comprei uma câmera. E aí, eu comecei o serviço dali pra frente, já empreender essa parte fotográfica. E agora, depois de muitos anos, né? Já perdi até as contas desde 2005. Só quase 20 e tá tudo bem. E a gente atualizando sempre, com a parte que sempre tem que ser visto. Pra ser lembrado. E aí, desta forma, como você se tornou o rei do rios criativos? O rei. Porque ninguém faz vídeo melhor do que você. Ah, não. A tua experiência, a tua vivência pra captar os momentos. É importante pro empreendedor saber que a gente precisa captar bons momentos. Não. Como que surgiu isso pra você? Porque foi uma virada de chave, não foi? Foi. A virada de chave começou faz um pouquinho de tempo. Onde, após a pandemia, que o nosso meio de trabalho estagnou. E aí, a gente foi trabalhar com outras coisas, fazer umas artes e tal. E aí, quando voltou, voltou com essa parte de reels e os vídeos, que viralizou muito. Numa conexão cerâmica, nossos amigos convidaram nós pra participar. E na primeira imersão, na primeira imersão não, na primeira conexão, eu fui e falei, comentei pro pessoal no meu pitzinho lá. Tem os reels, que hoje é os reels que vendem. E aí, ofereci pro pessoal e começou aos poucos. Mas aí o pessoal foi conhecendo o nosso trabalho. A gente também foi evoluindo conforme foi conhecendo as pessoas. E aí, graças a Deus, hoje as pessoas gostam do nosso trabalho. Porque é um diferencial não só a parte de vídeo. Tanto com essa parte de conversar, de lidar, tirar um sorriso, deixar as coisas espontâneas. Isso aí, graças a Deus, o pessoal tem gostado bastante. Você consegue trazer, mesmo pra um vídeo corporativo, muita naturalidade. E é isso que realmente engaja, né? Quando a gente fala de vendas, são pessoas com pessoas. Então, quando a gente vê uma pessoa bem humorada, alegre, você passa a segurança no vídeo, com certeza a venda vai aumentar. E é isso que você consegue agregar no seu trabalho, certo? Graças a Deus, isso mesmo. É a leveza, deixar o ambiente leve, pra que tudo aconteça naturalmente mesmo. E aí, o resultado, todo mundo já vê, é só seguir lá na minha rede social também. Que, aliás, qual que é a sua rede social pro pessoal te contratar? É J. Júnior Fotos, né? Estou ali no Instagram, tem bastante vídeos pra você verificar, ver como é que é. Porque tem que estar nas redes sociais. Você tem que estar. O empreendedor tem que estar, seja qual for. Agora tem bastante, né? Sim. Mas tem que estar ali, sempre visto. Afinal de contas, quem não é visto, não é lembrado. E qual que é a tua pitada de empreendedorismo? Pitada de empreendedorismo. Sim, por favor. A pitada é essa. Sempre tá mostrando tudo com naturalidade. Eu aprendi com as meninas, né? Com a Silvia e a Lilian, que você tem que vender sem dizer que está vendendo. Essa eu aprendi com elas. Então, você vai pra rede social, não precisa nem aparecer às vezes, mas acontece naturalmente. Vender sem mostrar que tá vendendo. Perfeito. E olha que legal. Você falou do Conexão Cerâmica. Foi onde a gente se conectou, que a gente se conheceu. Fiz a primeira palestra lá pro pessoal e dali pra frente, sempre te acompanhando. E te parabenizo por toda a tua evolução. Cada trabalho que você faz, a gente percebe o quanto mudou, o quanto você tá criativo, o quanto você tá entregando muito mais. Então, por conta disso e tudo mais, meu amigo, eu entrego para você o seu serviço de empreendedor de sucesso. Por todas as suas inovações, evoluções. Você é uma grande referência pra mim. Siga levando a tua alegria. Amém. Os teus vídeos captando os momentos de forma muito única como você faz. Agora o sistema caiu. Certeza. Depois de receber um negócio desse aqui, meu Deus, graças a Deus. Eu que agradeço a Deus por tudo, pela oportunidade de estar com você, por todas essas conexões que Deus fez com a gente. E vamos pra cima sempre. Sempre. Então, você que precisa fazer rios criativos, fotos, deixar o teu perfil muito mais profissional, chama a NASA, chama o Júnior e bora virar cada vez mais um empreendedor de sucesso. Você finaliza comigo? Fala, empreendedor de sucesso! Até o próximo giro. Valeu, moçada. Beijo, alô NASA! Alô, NASA!